Música Vindo a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia! A estrela da alfa já brilha, já nova a aurora reluz. O sol nascente vem vindo e banha o mundo de luz. Cristo é o sol da justiça, Maria aurora radiante. Da lei a treva expulsando, ó Ana, vais adiante. Ana, fecunda raiz, que de Jessé germinou, produz o ramo florido, do qual o Cristo brotou. Mãe da Mãe Santa de Cristo, e tu, Joaquim Santo Pai, pelas grandezas da filha, nosso pedido escutai. Louvor a vós, Jesus Cristo, que de uma virgem nascestes. Louvor ao Pai e ao Espírito, lá nas alturas celestes. Criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia, na imensidão de vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado, e apagai completamente a minha culpa. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós, que eu pequei, e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Mostrais assim quanto sou justo na sentença, e quanto é reto o julgamento que fazeis. Vê de Senhor que eu nasci na iniquidade, e pecador já minha mãe me concebeu. Mas vós, amais os corações que são sinceros, na intimidade me ensinais sabedoria. Aspegir-me serei puro do pecado, e mais branco do que a neve ficarei. Fazei-me ouvir cantos de festa e de alegria, e exultarão estes meus ossos que esmagastes. Desviai o vosso olhar dos meus pecados, e apagai todas as minhas transgressões. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso santo espírito. Dai-me de novo a alegria de ser salvo, e confirmai-me com um espírito generoso. Ensinarei vosso caminho aos pecadores, e para vós se voltarão os transviados. Da morte como pena libertai-me, e minha língua exaltará vossa justiça. Abre meus lábios, ó Senhor, para cantar, e minha boca anunciará o vosso louvor. Pois não são de vosso agrado os sacrifícios, e se ofertam um holocausto rejeitais. Meu sacrifício é minha alma penitente, não desprezeis um coração arrependido. Seja benigno, conscião por vossa graça, reconstruí Jerusalém e os seus muros. E aceitareis o verdadeiro sacrifício, os holocaustos e oblações em vosso altar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Jerusalém, exulta alegre, pois em ti serão unidas as nações ao teu Senhor. Dai graças ao Senhor, vós todos seus eleitos, celebrai dias de festa e rendei-lhe homenagem. Jerusalém, cidade santa, o Senhor te castigou, por teu mau procedimento, pelo mal que praticaste. Dá louvor ao teu Senhor pelas tuas boas obras, para que ele novamente arme em ti a sua tenda. Reúna em ti os deportados, alegrando-os sem fim. Ame em ti todo infeliz pelos séculos sem fim. Resplenderás qual luz brilhante até os extremos desta terra. Virão a ti nações de longe, dos lugares mais distantes. Invocando o santo nome, trazendo dons ao Rei do céu. Em ti se alegrarão as gerações das gerações, e o nome da eleita durará por tudo sempre. Então te alegrarás pelos filhos dos teus filhos, todos unidos, bendicendo ao Senhor, o Rei eterno. Haverão de serditosos todos quantos que te amam, encontrando em tua paz sua grande alegria. Ó minha alma, vem, bendize ao Senhor, o Grande Rei, pois será reconstruída sua casa em Sião, que para sempre há de ficar pelos séculos sem fim. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jerusalém exulta alegre, pois em ti serão unidas as nações ao teu Senhor. Ó Sião, canta louvores ao teu Deus. Ele envia suas ordens para a terra. Glorifica o Senhor Jerusalém. Ó Sião, canta louvores ao teu Deus. Pois reforçou com segurança as tuas portas, e os teus filhos em teu seio abençoou. A paz em teus limites garantiu, e te dá como alimento a flor do trigo. Ele envia suas ordens para a terra, e a palavra que lhe diz corre veloz. Ele faz cair a neve como lã, e espalha a geada como cinza. Como de pão lança as migalhas do granizo. A seu frio as águas ficam congeladas. Ele envia sua palavra e as derrete, sopra o vento, e de novo as águas correm. Anuncia Jacó sua palavra, seus preceitos e suas leis a Israel. Nenhum povo recebeu tanto carinho. A nenhum outro revelou seus preceitos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Sião, canta louvores ao teu Deus. Ele envia suas ordens para a terra. Leitura breve Inclinai o vosso ouvido e vinde a mim. Ouvi e tereis vida. Farei convosco um pacto eterno. Manterei fielmente as graças concedidas a Davi. Pelo amor do coração de nosso Deus, visitou-nos o Senhor, o Sol nascente. Pelo amor do coração de nosso Deus, visitou-nos o Senhor, o Sol nascente. Fez surgir a Jesus Cristo, o Salvador, descendente da família de Davi. Visitou-nos o Senhor, o Sol nascente. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Pelo amor do coração de nosso Deus, visitou-nos o Senhor, o Sol nascente. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, que fez surgir um poderoso Salvador, na casa de Davi, seu servidor. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou, e fez surgir um poderoso Salvador, na casa de Davi, seu servidor, como falara pela boca de seus santos os profetas desde os tempos mais antigos, para salvar-nos do poder dos inimigos e da mão de todos quantos nos odeiam. Assim mostrou misericórdia a nossos pais, recordando a sua santa aliança. E juramento a Abraão, nosso Pai, de conceder-nos que, libertos do inimigo, a ele nós servamos sem temor. Em santidade e em justiça diante dele, enquanto perdurarem nossos dias, serás profeta do Altíssimo, o Menino, pois irás andando à frente do Senhor, para planear e preparar os seus caminhos, anunciando ao seu povo a salvação, que está na remissão de seus pecados, pela bondade e compaixão de nosso Deus, que sobre nós fará brilhar o sol nascente, para iluminar a quanto jazem entre as trevas e na sombra da morte estão os sentados, e para dirigir os nossos passos e ando-os no caminho da paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, que fez surgir um poderoso Salvador, na casa de Davi, seu servidor. Glorifiquemos, irmãos e irmãs, a Cristo nosso Deus, pedindo-lhe que nos ensine a servi-lo em santidade e justiça diante dele, enquanto perdurarem nossos dias, e aclamemos Senhor, só vós sois santo Senhor Jesus Cristo, e que quisesse ser igual a nós em tudo, menos no pecado, tem de piedade de nós Senhor, só vós sois santo Senhor Jesus Cristo, que nos chamastes à perfeição da caridade, santificai-nos sempre mais Senhor, só vós sois santo Senhor Jesus, que nos mandastes ser sal da terra e luz do mundo, iluminai a nossa vida Senhor, só vós sois santo Senhor Jesus, que viestes ao mundo para servir e não ser servido, ensinai-nos a vos servir humildemente em nossos irmãos e irmãs Senhor, só vós sois santo Senhor Jesus, esplendor da glória do Pai e perfeita imagem do Ser Divino dai-nos contemplar a vossa face na glória eterna Senhor, só vós sois santo Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal Oremos Senhor Deus de nossos pais, que concedestes a São Joaquim e Santa Ana a graça de darem a vida à mãe de vosso Filho Jesus fazei que pela intercessão de ambos alcancemos a salvação prometida a vosso povo por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor nos abençoe e nos livre de todo o mal e nos conduz à vida eterna Amém